Como começou o seu contato com a cultura brasileira? Entendi essa risada, vamos lá, vou tentar entender. Quando eu estava em Calingrado, antes de estudar lá, viver lá, eu e minha mãe fomos para viagem, para Calingrado, para ir no mar. Porque de verão ele é agradavelmente quente. Sim. Para vocês é frio, mas para nós é uma coisa, qualquer coisa. E a gente parou em hostel, um hostel muito legal, porque esse hostel estava localizado em um prédio antigo. A gente reservou um quarto de família, com meu irmãozinho, minha mãe. E era um hostel incrivelmente cheio de gringos. E para mim era uma coisa impressionante, porque eu nunca vi na minha vida o gringo. Porque naquela época eu tinha uns 16 anos, eu assim... Era de qualquer canto, de Eslavênia, de Brasil, de América, de Inglaterra, de França. E quando eu cheguei, eu escutei uma língua, que não era inglês. E além de inglês, eu não sabia como soava outra língua, como pronunciava. Você nunca teve contato com estrangeiros? Nunca, nunca. A única contato que eu tinha era com chinês. Bem rápido, sabe? E eu estava pensando, meu Deus, que língua é essa? E tipo, os homens eram com barba, barbudos com barba, cabelo mais escuro, olho mais escuro também. Meu Deus, será se eles são árabes? Não, eram brasileiros. Eram brasileiros. Eram brasileiros. E quando eu soube que era português, nossa, é uma língua alienígena para mim. É como russo para a gente. Por isso que a gente fala, está falando russo, porque para a gente soa muito diferente. Ah, tá, tá bom. Mas é verdade. Ah, não sei. Parece que está falando russo, é porque o som é para a gente totalmente diferente. É como fala o grego, está falando grego, porque é muito diferente. A gente fala a mesma coisa, só que chinês a gente usa. Usando como línguas de outros países. E aí a gente se caniceu jogando um jogo tabuleiro, é muito comum na Rússia jogar. E eles não sabiam como traduzir as regras, porque tudo estava em russo, né? E o russo deles era... Péssimo. É, ruim. Não vai, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom, fica compreensível. Só que as regras é bem específico, né? Aí eles me pediram uma ajuda, eu fui lá, ajudei, a gente começou a conversar. E assim, uma mistura, uma... Como que chama isso aqui? Troca. Troca. Troca de culo totalmente diferente. Eles começaram a me mostrar várias coisas. E coisa impressionada que todos eles estavam com tatuagens. Ah, sim. Muitas tatuagens, sabe? E você pensa, meu Deus, tipo, uma pessoa bem jovem e muitas tatuagens no braço, lá, pra lá, pra cá. Porque na Rússia, tipo, uns cinco anos atrás, eram os tiros, tipo, assim. Quem usava tatuagens sempre... significa que ele estava na prisão. Porque sempre quando a pessoa vai na prisão, ele faz tatuagem. Exatamente. E minha sogra, ela é cheia de tatuagens. Ai, jura? Olha só. Não, pra mim, ela tem tatuagens incríveis. As tatuagens dela são muito bonitas. O problema é pra minha avô, né? Uma senhora de unha alcevética, que pensa ainda, né, que as tatuagens são pra prisioneiros, mostrar pra ela e minha sogra, mas ela aceitou bem. Ela aceitou. Aceitou. Fazer o quê, né? Vó moderna, né? Mais ou menos, moderna. E a gente... Pronto, já acabou o meu português. Não, acabou nada. A bateria tá acabando. Não. E eu fiquei lá na Calingrado, né? Estudando, marado. E quanto mais a gente conversava, bem mais a gente tracava como cultura. Eles fizeram pão de queijo pra mim, eles trouxeram, né, a farinha no sacalinho, né? Ah, aquele pão de queijo de pacote. Isso. Não é o congelado. É aquele pão de queijo de pacote. De pacote. Eles faziam mesmo massa, né? É. Colocavam no forno. Foi, acho que foi bom, mas não gostei tanto. É, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É que às vezes é o que dá pra levar. É, exatamente. Mas alguma coisa, né? Alguma coisa. Exatamente. O pão de queijo que eu gostei mais de qualquer canto é no Minas Gerais. É, é o original. Com gaia-bada. Com gaia-bada. Aí sim, aí você foi na fonte. Pronto. Você foi na fonte. Delícia. Já provou com doce de leite? Já. Recheado? Já. Mas eu prefiro com gaia-bada. Com gaia-bada. Meu Deus, que delícia. Nossa Senhora, adoro. Adoro, meu Deus. É muito bom. É muito gostoso. E aí vocês tiveram contato, começou a ter contato com o Brasil. Foi lá que você conheceu o marido? Isso. Ah, isso. É. E como você veio parar aqui? Porque meus seguidores não todos sabem. Tipo, eu costumo esconder minha vida pessoal. Entendi. E eu tô aqui, né? Falando super. Não, eu tô te falando. Não, você ainda tá falando. Coisa normal, né? E... É. E aí foi assim que você veio aqui para o Brasil? Para o Brasil, sim. Agora você veio para cá sem ter vindo antes passear. Você já veio para morar? Na verdade, mais ou menos. Assim, porque quando eu vim, semana depois, fechou tudo por causa da pandemia. E não tinha como voltar. Entendi. Você acabou sendo obrigada a ficar. Na verdade, não. Porque eu podia ir embora depois. Eu podia ir na Embaixada Russa, porque eles levavam pessoas. De avião, né? Certo. Só que eu decidi não ir, porque eu acabei gastando. Ah. E fiquei morando aqui, sabe? E era muito difícil, porque eu vim junto com o meu cachorrinho, Lola, que é o bulldog francês. E por ser bulldog francês, a nariz dela é bem fechada, né? Sim. Nossa, ela sofreu tanto. Coitada. Ela tinha até um gravidez psicalógico depois que ela chegou. Nossa. E a partir de agora, ela mora com o meu sogro. E ela não dá para levar nas viagens. É. Porque ela fica lá de boa. É demais, né? Para o bichinho. Demais. E ela não dá para levar nas viagens. E ela não dá para levar nas viagens. E ela não dá para levar nas viagens. E ela não dá para levar nas viagens.